Item 21, processos 48.500, 565, 2750 e 1901, 2006, 18. Instauração de procedimento punitivo com vistas a avaliar a aplicação de penalidade de declaração de inidoneidade às empresas Multine S.A., Termoelétrica Itapebi S.A. e Termoelétrica Monte Pascoal S.A. em razão do descumprimento das obrigações referidas aos outorgas das UTS Itapebi e Monte Pascoal autorizadas, respectivamente, pelas portarias MMS 115 e 16 de 2008. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana, informa que é pedido de sustentação oral. A Multine S.A., por intermédio de suas empresas controladas, Termoelétrica Itapebi S.A., Termoelétrica Monte Pascoal S.A., foi vencedora do leilão A-3, edital 02-2007, tendo recebido a autógrafa de implantação da Termoelétrica Itapebi Monte Pascoal, conforme as portarias aí de estado. Os referidos empreendimentos deveriam entrar em operação comercial em 1º de janeiro de 2010. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas autógrafas, os autógrafos devem manter vigentes garantia de fiel cumprimento aportado em favor da ANEL. Assim, em 14 de 12 de 2010, tendo em vista a iminência do prazo de vencimento das garantias, que venceria em 31 de 12, as empresas foram notificadas a renová-las por meio do ofício 1095 de 2010 da SCG. Em 9 de 2 de 2011, meio de carta, a Multine informou em nome de suas empresas controladas que estavam em tratativas com a seguradora, empenhando melhores esforços para promover a prorrogação das garantias. Em 29 de 3, por meio de despacho da SCG, os cronogramas de implantação das usinas Itapebi Monte Pascoal foram alterados, de forma que a entrada de operação comercial ficou prevista para 1 de 3 de 2012, que eu já destaquei no relatório dos votos passados. Em 5 de 9, meio de carta, a Multine informou que permanecia em negociação com a seguradora para a renovação das garantias e que, em razão do processo de capitalização da companhia, ainda não havia sido possível renová-las, requerendo que a ANEL não promovesse a execução das referidas garantias. Em 13 de 2 de 2011, por meio de ofício, foi solicitada a seguradora de informações sobre o andamento do processo de renovação das garantias aportadas, tendo em vista a ausência de apresentação do endosso de renovação. Em 30 de 2 de 2011, por meio de correspondência, a Berkeley International Brasil informou que as garantias não haviam sido renovadas e que não havia recebido manifestação das tomadoras para a emissão de endosso de renovação. Em 25 de 4, meio de ofício, da SCG, os dois, buscou-se iniciar o procedimento de execução das garantias da UTI Itapebi e Monte Pascual. Em 16 de 5 de 2012, a seguradora informou que as garantias encontravam-se vencidas, razão pela qual não poderia dar prosseguimento na sua execução. Meio de ofício 469, de 18 de 5 de 2012, as otorgadas foram notificadas e apresentadas no prazo de 10 dias, novos instrumentos de garantia para a UTI Itapebi e Monte Pascual, sob pena de se iniciar o procedimento de revogação das respectivas otorgas. Meio de carta, recebido em 1 de 6 de 2012, por fax, a multa requeriu o sobrestamento da exigência de novas garantias de fiel cumprimento relativas à UTI Monte Pascual e Itapebi, até que sejam definidas as decisões no âmbito bilateral com atribuidoras com as quais foram celebradas o CCAR, sem, contudo, apresentar novos instrumentos garantidores. Em 12 de 6 de 2012, o processo foi a mim distribuído, por conexão aos dois processos aí listados, que são aqueles dois que fizemos a discussão antes, em que também sou relator da análise da aplicação da penalidade de revogação dos otorgos das UTI Itapebi e Monte Pascual, conforme o sistema de intimação e listado, lavrados pela SFG. Em 20 de 6 de 2012, nota técnica 255, a SCG recomendou a notificação da multa na SA, termoelétrica da UTI APB SA, termoelétrica Monte Pascual SA, para no prazo de 10 dias, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 87 da lei 8666-93, apresentar defesa quanto aos fatos ora narrados, com advertência expressa da possibilidade de aplicação da pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública prevista no inciso 8 do artigo 87 da 8666-93. É o relatório. Puxamos-se a doutora Rosiane Santos, que vai fazer a sustentação oral. Neste caso, representando a multa na SA. Bom, na verdade, eu acho que o discurso para esse processo é muito aderente com o discurso dos processos anteriores. O pleito que, na verdade, a Multiner poderia fazer aqui era, na verdade, o sobrestamento desse feito, até que cabe recurso, a gente vai entrar com recurso próprio nas decisões da decisão anterior, vamos tentar encontrar uma solução, então a gente vai pedir, na verdade, até porque os assuntos estão intimamente ligados, o pedido de sobrestamento desse feito, até que a gente consiga, em sede administrativa, em fase de recurso, o outro assunto seja resolvido. Esse é o pleito da Multiner. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. As condutas praticadas pela Multiner-SA, Termelétrica da PBSA e Termelétrica Monte Pascual-SA encontra-se pormenorizado nos termos de intimação aí listados. Além daqueles fatos narrados, tais empresas deixaram a anel desprovida de instrumentos jurídicos aptos a servirem como garantia pelo descumprimento das obrigações assumidas pelas autógrafos, agravado pelo fato de que há manifestações das empresas de que renovariam referidas garantias. Tal fato configura a violação do comando contido no item 12.1.3 do edital do leilão 02.2007, sem contar o descumprimento do artigo 4º da Lei 9784 de 99. Procedimento de execução de garantia visa salvaguardar os interesses da ANEL no fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo autogado. Na hipótese, contudo, de impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas, o valor da garantia servirá para idealizar a parcela dos prejuízos com o descumprimento das obrigações pelos autogados, sendo, no caso, o cumprimento do cronograma, por exemplo, a entrega de energia. Na hipótese de inadimplemento absoluto das obrigações, a execução da garantia se dará pelo seu valor total. No caso concreto, as garantias somadas dos dois empreendimentos totalizam mais de R$ 40.700.000. Contudo, as medidas adotadas até então para a obtenção de novas garantias não conseguiram lograr isso. Assim, no presente caso, se houver simples revogação dos autógrafos sem garantias vigentes em favor do ANEL, as condutas praticadas pelas empresas não poderão receber o mesmo tratamento conferido aos casos semelhantes. O item 77 do edital previu expressamente a possibilidade de aplicação de sanções administrativas para os vendedores que não mantivessem as garantias nas condições definidas no instrumento convocatório. As sanções administrativas previstas no artigo 87 da lei 8.666-93, aplicadas ao verão disciplinado pela lei 10.848-2004, por força de previsão contida no artigo 20 do decreto 5.163-2004, são, aí tem a lista, e o item 4 dessa lista tem a declaração de índio e donoidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem o motivo determinado da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcia a administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos o prazo de sanção aplicada com base na incisa anterior. Pela gravidade das condutas praticadas pelas empresas, a penalidade de declaração de índio e donoidade é a que mais bem se amolda ao caso, visto a alta dosagem de reprovabilidade em não cumprir as obrigações livremente assumidas e deixar a anel desprovida de instrumento garantidor que possa minimamente compensar os prejuízos gerados. Assim, a ECG sugeriu que a diretoria analisasse a conveniência de se instaurar procedimentos específicos de aplicação de penalidade administrativa de declaração de índio e donoidade às empresas Mútua e S.A., Termoelétrica Pb. S.A. e Termoelétrica Monte Pascoal S.A. nos termos da Lei nº 8.66.193, pelos seguintes fatos cumulativamente considerados. Não ter implantado as usinas contratadas no leão, não ter renovado as garantias de fiel cumprimento em favor do anel, ter adotado comportamentos compatíveis com a boa fé objetiva e a lealdade esperada dos vínculos obrigacionais perante o poder público, especialmente por ter admitido que renovariam as garantias, sem, contudo, assim o fazê-lo. Ressalto que a Mútua também deve sofrer os efeitos da eventual pena de declaração de índio e donoidade Mútua nesse ano, em razão de ter contribuído como controladora para a ocorrência dos fatos e o artigo 8.8 da Lei nº 8.666, permite a extensão das penalidades às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela lei, tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude dos ilícitos praticados. Ademais, em razão de as empresas, terminado do Tapebi S.A. e terminado do Monteparco S.A. serem constituídas sob uma maldade de sociedade de propósito específico, definir a penalidade da distrita e das empresas a tornaria inócuas, uma vez que, sem as autógrafas referidas, a sociedade já teria por consequência natural sua extinção, já que perderia o objeto social a serem exploradas. Por outro lado, caso as empresas cumpram com a obrigação do pagamento do valor referente às garantias de fiel cumprimento no prazo de 30 dias, como aprovado nesta mesma reunião, são os processos anteriores, nos quais foram revogados o autógrafo da usina em questão, o presente processo perde-se o objeto. Caso contrário, será instaurado um procedimento punitivo com vistas a avaliar a aplicação da penalidade da declaração de inidoneidade das três empresas, dando-lhe prazo de 10 dias para a manifestação. Observe que a SCG, na fase de gerenciamento das garantias financeiras, notificou as empresas antes do seu vencimento determinado, determinando a renovação, com a promessa de que isso seria feito, mas não aconteceu, como detalhei antes. Nesse contexto, não nos resta outra saída, a não ser determinar a apuração administrativamente da circunstância em que aconteceu o vencimento das garantias apurando, se for o caso, as responsabilidades. Do exposto, com base no que conta nos processos aí listados, voto pela instalação de procedimento punitivo, com vistas a avaliar a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade às empresas Múltiplo, S.A., Termoelétrico, Itapebi, S.A., Termoelétrica, Monte Pascual, S.A., em razão do descumprimento das obrigações referentes às autógrafas das UTAs Termoelétrica, Itapebi, Monte Pascual, autorizadas, respectivamente, pelas portarias MME, 115, 2008 e 16... Deve ser 116. Não, não me interessa. É esse mesmo? De 2008, concedendo o prazo de adidas para a manifestação da IP, ressalvado ou disposto no item 3. 2. Na hipótese... No item 2, aliás. Na hipótese de quitação do valor correspondente às garantias de fiel cumprimento no prazo de 30 dias, torna-se sem efeito previsto no item 1, como consequente arquivamento do presente processo. 3. Voto por determinar a Comissão Permanente de Procedimento Administrativo, que apure administrativamente as circunstâncias que aconteceu, o vencimento das garantias, apurando, se for o caso, as responsabilidades. É o voto. Ok. Discussão? 16 ou 116? Desculpa. É de janeiro, né? A outra é março, então certamente faz sentido que seja o 16. Eu achei que era tudo janeiro. Isso também é observador. Algum ponto? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu pela instalação de procedimento punitivo, convido a avaliar a aplicação de penalidade de declaração de indoneidade das empresas multiniciadas, termoelétrica e tapebi e termoelétrica Monte Pascual, em razão do descobrimento das obrigações referentes ao autógrafo e usina termoelétrica e tapebi e Monte Pascual, autorizadas respectivamente pelas portarias MMS. 1615 de março de 2008 e 16 de janeiro de 2008, concedendo o prazo de 10 dias para a administração das empresas, ressalvado e disposto no item 2. Na hipótese de quitação do valor correspondente garantido de fiel cumprimento no prazo de 30 dias, torna-se sem feito o previsto no primeiro item, com consequente equivamento do presente processo. também decidiu a diretoria por determinar a CPPA, com a nossa comissão permanente de prazo de meio administrativo, que apoia administrativamente as circunstâncias em que aconteceu o vencimento das garantiza, por onde foram causas as responsabilidades. Esta é a decisão.